Lagoa a roupa do dia, de alegria Uma temporada foscoeira de chuvia Parabéns, foscoeira, uma lancada Uma moça sem lancada Uma mulher, velha de paz e paz Parabéns, foscoeira, uma lancada Cada canada representa uma mentira Nasce bem, via, no norte, em dia Cada canada representa uma mentira Uma moça sem lancada Uma mulher, velha de paz e paz Eu reclamo a juventude, grande criada Eu reclamo a juventude, grande criada Eu reclamo a juventude, grande criada Hoje pode transformar E o que diria a juventude Um dia você vai chorar Um dia você vai chorar Vejo todas as fantasias O que diria a juventude, grande criada O que diria a juventude, grande criada Uma mulher, velha de paz e paz e paz Uma moça sem lancada Uma mulher, velha de paz e paz Vou até sonhar, de uma mulher, uma força sem curar, uma mulher no meio da cidade. Vou até sonhar, de uma mulher, uma força sem curar, uma mulher no meio da cidade. Vou até sonhar, de uma mulher. Vou até sonhar, de uma mulher, uma mulher no meio da cidade. Vou até sonhar, de uma mulher, uma mulher no meio da cidade. Vou até sonhar, de uma mulher, uma mulher no meio da cidade. Vou até sonhar. Vou até sonhar. Vou até sonhar. Vamos lá.